Olá meninas e meninos, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer uma receita de um rocombole de leite em pós Vocês já deixaram o seu like? Já foram lá no meu Instagram? Não? Já se inscreveram no meu canal? Não? Então faz tudo isso, eu vou dar 5 segundos para vocês fazerem 5, 4, 3, 2, 1 Se inscreveram, deixaram o seu like e foram lá no meu Instagram? Não? Então faz isso agora Pessoal, para fazer esse rocombole eu adicionei aqui 3 xícaras de leite em pó E aqui eu vou adicionar mais uma com vocês Eu ponho aqui Pessoal eu vou pegar o leite condensado e adicionar na massa Tem que adicionar inteira, vai ficar bem doce, né? Tudo, gente, inteira, gente Então, acho que adicionei tudo Então agora E agora eu vou pegar a colher E vou misturar para dar consistência A mamãe vai me ajudar Olha, tem que misturar para dar uma consistência Pessoal, eu e a mamãe já misturamos bem Então, agora eu estou com as mãos limpinhas E agora eu vou misturar com a mão Grudou aqui na colher Vamos misturar, ó Vamos misturar uma consistência boa Agora a gente vai pegar aqui, pessoal E fazer isso, ó A gente já misturou bastante E aí a gente pega o bolo E mistura Tá, sabe, gente? Nossa, tá vazando Pessoal, eu tô fazendo a parte de pão Especial líquido Acabou de sair da gravação Ó, gente, eu tô fazendo isso, olha Pra ficar melhor, tá? Agora a gente vai pôr brigadeiro Pessoal, eu tô terminando aqui de abrir Aí a gente vai pôr o recheio Eu escolhi brigadeiro Mas você vai pôr qualquer recheio que vocês quiserem Agora eu vou pôr o recheio Pessoal, agora eu tô falando, olha Sai brigadeiro Olha, pessoal Agora eu tenho que espalhar com a outra espátula É melhor não uma espátula É a outra parte da colher, entendeu? Pronto, pessoal Agora nós vamos enrolar Eu vou pedir a ajuda da mamãe Agora, pessoal, a gente vai puxar aqui E olha E Puxar o plástico Puxa aqui e puxa o plástico Então, agora a gente vai servir, pessoal Tchau, pessoal Agora eu vou decorar E já está pronto Dá joinha pra valer pra nenhum vídeo perder Beijinhos no coração Tchau Foi muito legal Tchau 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 Tchau